e vamos lá senhores desse vídeo não era mais um vídeo que começando para o canal como todo vai já inspirado a gente vai começar a desmontar cabeçote e a gente vai começar a ver alguns né tentar ver alguns problemas aí tal mas de início hoje vai ser só cabeçote e depois a gente faz um compilado aí do da parte de baixo porque como são muitos itens o vídeo acaba ficando gigantesco então para ele não ficar gigantesco a gente vai fazer por parte até para a gente poder entender tudo que tá acontecendo aqui show de bola então a gente vai estar desmontando cabeçote ap tá de um voyage aspirada a gente não sabe que pistão que tá aqui né para a gente poder entender se é original se forjado enfim e por aí mais então a gente vai ver algumas coisas tem alguns detalhes aqui eu vou falar ao longo do vídeo show de bola mano Patrick já deixou aqui ó ele pegou na internet viu qual é é a ordem de aperto e a gente vai fazer a ordem do desaperto do cabeçote tudo ao contrário do aperto então a gente em vez de começar pelo 1 2 3 e 4 a gente vai começar pelo 10 9 8 7 entendeu tem uma ordem para você desapertar o cabeçote e quem vai desapertar o cabeçote vai ser humano patrick ao ver que tá aí então ele vai dar continuidade ele já tá lá com a chavinha lá que já vai começar a desmontar e é isso aí show de bola então então se você curtir esse vídeo aí ó deixe seu like se inscreva no canal ative as notificações e é isso aí vamos filmar vamos começar a mostrar aqui para vocês o cachorro infelizmente começou a latir aqui o que atrapalha e muito já que o áudio desse telefone aqui é absurdamente bom e pega tudo e vamos que vamos show de bola e vamos começar aqui começar já a filmar e falar algumas coisas para vocês então seguinte olha tá começando aqui o que tem aqui nesse cabeçote são prisioneiros forjados tá tanto é que a gente tá usando uma chave especial que é uma chave de polegada tá que ele tá até ali ó tá mostrando ali e ele não é uma chave 15 nem nada né então ele já tá começando a soltar e começou a soltar lá na ponta vai começar a soltar aqui nessa ponta aqui e ele tá com um cabo de força também para auxiliar né fica mais fácil de tirar aí a parada do soltar o seu cabeçote show então vão acompanhando aí um pouquinho ele vai soltando vocês vão vendo aí E 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 aí aqui ó porque que ele é prisioneiro eu tô vendo diferente do que é o original original é um parafuso gigante tá com a cabeça se não me engano é multi dentada tamanho 12 no caso desse aqui que é um carro preparado ele utiliza prisioneiro como é por exemplo no escapamento vai no coletor de escapamento que você usa um prisioneiro então o cabeçote é um prisioneiro mais longo a gente vai tirar o cabeçote ele vai poder mostrar então tá tirando essas porquinhas aqui que fazem parte do dos prisioneiros e vocês vão ver ele isso aqui é mais reforçado você pode desmontar várias montar e desmontar várias vezes que você não vai precisar trocar o parafuso do cabeçote diferente do original 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 você aperta quando você desaperta você joga fora esse aqui não você faz várias vezes E aí Olha o cabeçote aqui ó aqui então a gente tem primeiro segundo terceiro e quarto cilindro aparentemente não estamos vendo nada de incomum não porém essas duas válvulas aqui para quem viu o vídeo estava vazando e aí depois a gente tem que descobrir o porquê que ela tava vazando tá vendo aqui parece que elas têm uma pequena sujeirinha ali mas temos que fazer uns outros testes aí para entender entender o porquê que ela tava vazando e essa aqui também só que essa aqui tá fechada e depois vai ter que ver direitinho aí buscar entender o porquê que ela não tava vedando 100% mas você vê que pela coloração ó e que aparentemente estava ocorrendo tudo certo com exceção essa aqui ela tá com a coloração meia esquisita aos dutos também ó pelo que eu tô vendo aqui pela câmera sequinho 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 seco 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 nesse aqui eu vou ter que olhar aqui é seco tá esse carro aqui com esse cabeçote ele tem um trabalhozinho tá então esses dutos eles não estão não tem mais o tamanho original né eles são bem maiores do que o original tanto é que eles são bem parecidos com o do meu carro tá só que aqui o deles fez um fizeram trabalho até no escape o meu acho que só não tem trabalho no escape direito foi muito de leve tem mais trabalho na admissão do que no escape esse aqui eles trabalharam os dois por isso até que ele tem comandão e tal enfim tá aí ó o lance do prisioneiro é isso aí ó você vê que o prisioneiro ele fica no cabeçote então você encaixa aqui o cabeçote monta ele aqui depois vem com aquelas porquinhas tem as arruelinhas que estão lá no cabeçote também tal no caso aqui dele ele é uma junta de papelão tá só que é que ele já é o ringue e como a gente já teria que tirar o cabeçote mesmo para revisar foi uma boa que aí a gente vai comprar o kit de o ringue novo tá que é esse cara aqui que faz a vedação do cilindro tá e a junta tá aqui para fazer a vedação né da água e tem aqui a do óleo também então ela tá aqui por causa de tudo disso tá bom então porque também se ela não tivesse não tivesse ela também ia vazar água aqui para fora né então uma coisa diferente para mostrar para vocês o ringue é isso aí ó vou te deixar o mano tirar aqui os prisioneiros a tem até prisioneira que tá até solto na minha opinião não deveria tá assim aqui não era para por exemplo esse aqui tá preso está solto e aí está solto é apertar mais preso e está preso solto solto e solto tá só acho só isso na minha opinião não precisa tá tão forte mas era para ele estar preso não era para estar solto enfim deixar o mano tirar aí vamos tirar junto e a gente volta aqui pessoal até o momento aqui ó temos a junta que ajuda de papelão em tirar ela você vê que a junta ela não não tem aqueles anéis prateados né ou cromados para fazer o corte aqui da parede né fazer a o corta-fogo né de cada cilindro ela já é recortada assim tá para poder utilizar esses anéis aí de cobre latão eu não sei não sei qual é o material mas é isso aqui que é chamado de oringar o bloco tá quem faz o papel do corta-chama em vez de ser a junta é o próprio o ringue que esses aqui que vocês estão vendo a gente até tentou tirar um aqui mas sem sucesso tá a gente não conseguiu tirar não não teve jeito mano patrick assim que botou os dois pistões aqui para o alto eu sinceramente achei que o pistão e que eu iria encontrar que seria um pistão reto tá não esperava encontrar um pistão levemente cavado ele tem até um outro detalhe aqui ó e se eu não me engano posso falar uma besteira aqui mas parece pistão de 20 válvulas parece não tenho a mínima certeza se realmente é tá e eu também tem que ver depois também o diâmetro desse cilindro aqui tá o que pelo o ringue ele pode ser um 83 e meio alguma coisa do tipo tá é isso aí que que a gente tem que fazer futuramente também a gente garantir que essa face aqui esteja 100 por cento plana que a gente não vai ter problema nenhum a gente vai precisar mandar dar uma plane nada só que eu também já fiquei a meio encucado porque dependendo que tiver que plane na aqui em cima do bloco vai dar problema na hora de colocar o o ringue aqui ó tá então tem esses negocinhos aí para ver né de repente mente comprar outro kit de o ringue veio tá abrir para entender né apesar que se ele não quiser colocar o ringue tá não tem problema até porque esse carro aqui ele não é forte o suficiente ou ele não teria pressão suficiente no cilindro para precisar tá usando o ringue tá a não ser que ele vá usar nitro né aí seria um problema agora a gente analisando aqui no cilindro deixa eu ver aqui ó eu vejo que tem umas marcas aqui ó tem mais certa oxidação aqui no cilindro agora que essa marca aí de repente foi que ele ficou parado tá e tem um brunimento sim mas não dá para ver mas tô achando bem leve o brunimento na câmera aqui quase não dá para ver só dá para ver o esse escado aqui é a mesma coisa dá para ver um pouquinho do brunimento aqui mas quase não dá para sentir a mesma marca que tem no outro e dá para sentir no dedo também só que como se fosse uma oxidação tá e é isso a gente vai vão baixar esses aqui para ver como é que tá também e já com a outra ponta aqui eu já consigo ver mais de brunimento nesse cilindro do que nos outros né mas brunimento nos dois do meio e aquela mesma marca só que aqui não dá para sentir quase no dedo dá para não dar assim dá para sentir aquela que se da sozinha lá e essa aqui eu acho que o melhor cilindro aqui questão de oxidação acho que é esse aqui é o dois bem e aqui tem né ó tem um resíduos em aqui em todos né o que é normal de queima vezes para aqui e tal enfim na hora da queima é absolutamente normal então basicamente a gente chegou aqui no num ponto não conseguimos como falei tirar o o ring tá muito ruim tirar para vocês que não tá fácil e pelo menos a primeira parte a gente conseguiu desmontar tá aí as próximas coisas são retirada de cárter retirada aqui a gente tem que tirar isso aqui que a gente não conseguiu tirar ainda esse parafuso aqui que liga aqui em granagem do virabrequim né prende não conseguimos tirar tem isso auxiliar para tirar tem mais alguma coisa mais algumas coisinhas aí para tirar que a gente vai deixar isso aí para a próxima oportunidade tá como eu falei para o vídeo não ficar grande só essa parte aqui de fazer a parte de baixo o vídeo vai ficar gigantesco mas é só algumas coisas que a gente já viu aqui no motor sou o comando também cheguei a ver alguma coisinha também tá deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui ó desse lado aqui que quase não dá pra ver mas esse lado aqui ó foi esse aqui que eu vi ó olha aqui ó tão vendo aqui essa marca aqui ó vê que aqui ele tem um desenho aqui ó que é onde ele pega já tem outra isso aqui aparentemente é normal mas pela câmera tá mas eu olhando aqui parece que ele já deu um tá dando umas mocas em cima do tuxo tá tem outros também tem a mesma tem a mesma coisa não tá igual da quanto da quanto dá para ver comido tá não é o caso desse aqui mas eu só vi isso aí mesmo tá mas eu acredito que não tem a não vai ser nada para você se desesperar não tá que é o contato mesmo de cima do tuxo tá depois a gente para gente complementar aqui eu vou desmontar aqui para vocês verem como é que é um copinho desse aqui que eu falei que ia mostrar no vídeo como ele é partilhado por baixo a gente poder complementar nesse vídeo aqui ó mano tirou o comando aí ó o comando até grande tá o comando acho que se não me engano 300 graus a 1044 que tá aqui ó tem um l não tem marca não comandos em grande e aqui estão os tuxos aí sei que parece um tuxo hidráulico por ele ser liso normalmente o tuxo mecânico ele tem uma pastilha aqui em cima você consegue tirar esse aqui não tem ele é liso só que aqui tem uma pegadinha que esse aqui para performance ele tem um tuxo pastilhado por baixo e eu não tô conseguindo acho que esse aqui tá solto pronto tirei a capinha do tuxo aquilo ali é a válvula prato trava de válvula tá tudo ali e esse aqui é a capinha do tuxo e o a regulagem do tuxo está ali ó vamos ver se eu consigo tirar aqui para vocês verem aqui ó é isso aqui que tem ó que faz a regulagem ali dentro ó ele fica ali assim ó lá dentro virado para baixo normalmente que você vai encontrar no tuxo mecânico é isso aqui ó ele tem uma cava você coloca esse carinha aqui em cima e você faz a regulagem de tuxo assim no tuxo mecânico no caso esse cabeçote aqui ele foi atualizado foi pastilhado por baixo porque para performance se você usa um comando muito grande que é o caso desse aqui para não ter o perigo desse dessa pastilha sair do copo por comando ser muito grande trepidação é o levante do comando enfim folga para ele não ter perigo de sair e quebrar às vezes o copinho ou ele não acionar a válvula direita enfim ele faz esse esse pastilhamento por baixo como é aqui ó é um copo como se fosse e de tuxo hidráulico coloca é assim que ele tava se não me engano coloca ali dentro e você vem aqui agora não vai querer ficar né mas você vai lá e coloca aí ó agora vai no lugar pronto e assim é feito então para fazer a regulagem de válvula meu amigo dá um trampo que você vai ter que tirar cada um desse aqui ver o tamanho da pastilha vou tirar aqui botar o comando tirar o comando botar o comando igual botar casaco tirar casaco você tem que toda hora tá fazendo isso até você regular show eu já tirei a regulagem sem mais ou menos como é que tá depois é só ver com micrômetro já era então só para gente boa de botar aí para vocês para vocês verem como é que tá é saber também como é que é sobre a pastilhar né o mostrar como é o tuxo pastilhado por baixo aqui parece não tá tão feio ali e também não e também não tanto eu sei que parece que ele tá meio enferrujado igual aqui ó com muito tempo parado ainda bem que é só limpar aí e já era ó ó ai zero agora no comando aqui ó como não parece tá tão ruim não tá só o daqui ó o daqui tá um pouquinho mas não tá nada muito perigoso não então esse comando aqui possivelmente vai salvar o que deve fazer ali pelo fato ele tem um pouquinho de riscadinho é fazer o mandrilhamento aqui dos mancais ó o mancal aqui tá meio arranhado ó esse mancal aqui tá meio arranhado se deu pra ver aí a gente bota aqui na mesma numeração o 3 do meio ó também tá um pouquinho arranhado também fazendo mandrilhamento resolve o 2 tá arranhado também se arranhou aqui é o menor dos problemas que isso aqui tem jeito e o do onde vai o retentor também tá arranhadinho ó mas beleza é isso pessoal só para gente poder a finalizar esse conteúdo aí e boa show então é isso pessoal se vocês curtiram aí ó de seu like inscreva no canal ative as notificações no futuro bem próximo a gente vai desmontar a parte de baixo aqui vamos ver que que a gente encontra eu sinceramente eu não não espero encontrar nada de diferente apenas o óleo está com bastante limalha e isso a gente tem que ver para ver o que que tá acontecendo aqui embaixo porque se misturou em todo o motor valeu então forte abraço abraço todo junto e até o próximo vídeo